Hashtag 3, respondendo as perguntas da Regina Pérez Bosch, da Ad Infinito Soluções, para esse evento dia 15 de agosto, na visão de concurso 2013, ela me pergunta, no que as redes focais podem ajudar aqueles que as procuram? Existe espaço para a construção coletiva de conteúdos nessas redes? O que ela está chamando de redes focais? Rede focais é essa rede que estão construindo, são redes de concurso, redes que trabalham um determinado tema, um determinado setor, a rede dos aeronautas, ou as redes do pessoal que trabalha com tecnologia de ponta, ou dos inovadores, das startups, do pessoal que está fazendo o concurso, dos empreendedores, etc. Então, são redes focadas em que você vai discutir determinados assuntos. Então, isso vai acontecer realmente, a gente tem um modelo do Facebook, que é um modelo que você tem ali uma espécie de horizontalidade, em que você se relaciona com várias pessoas e tal, e dentro do próprio Facebook que você tem as comunidades específicas que você trabalha. E eu acho que vai surgir aí muitas coisas a partir dessa possibilidade de você ter redes focais em que as pessoas que estão com os mesmos problemas se juntam para trocar, para conversar, para se informar, para saber o que o outro está pensando, e para acelerar o processo. Eu acredito que a gente hoje, e aí trabalhando um pouco nessa ideia dos concursos, a gente vai trabalhar hoje muito no mundo oral. A gente está saindo hoje de uma visão muito escrita de livros. O outro dia o cara até mandou aqui, você é um cara tão digital, você está cheio de livro, eu sou representante dos livros, mas eu mesmo estou cada vez mais indo para o YouTube para aprender com as coisas no YouTube, as coisas novas que eu quero aprender, eu já estou começando a reduzir muito a minha leitura, e estou passando tudo para o mundo oral. É muito mais rápido, é muito mais veloz, é muito mais dinâmico, muito mais barato, e eu ganho muito mais tempo, porque com o som, e aí é uma dica para quem vai usar essas redes, quem está com som, você gravou vídeos, você vai caminhar, você vai andar de bicicleta, você está esperando alguém, como aconteceu ontem, eu ia almoçar com a amiga minha, sentei lá, esperando ela, estava ouvindo lá uma aula de um argentino falando sobre filosofia. Olha só, um argentino, num programa de televisão que eles gravaram uns dois, três anos, um programa super legal sobre filosofia, e eu estava lá sentado esperando ela, eu vim no argentino, naquela mesa lá. Poxa, olha que legal. Então, eu acredito muito que a gente vai agora, essas redes focais vão se basear muito nos vídeos. E aí o que acontece? O vídeo é uma provocação, é um dado que você tem, e depois você pode ir, ou até mesmo para um ambiente presencial, no caso, quando você tem essa possibilidade, ou em troca, as conversas das pessoas, em que as pessoas vão discutir aquele vídeo. Ah, eu tive dúvida em tal assunto, etc. Você não vai poder conversar com aquela pessoa que fez o vídeo, ou até pode, dependendo do esquema. Ou você pode ter o monitor, ou você pode ter pessoas ali, alunos, trocando. Pô, eu não entendi isso. Pô, eu não entendi, olha só. Tem um vídeo mais assim, assim, ou você já pesquisou, descobriu aquele vídeo. Ah, eu vi aquele vídeo também. Ah, aquele cara lá sobre esse assunto, fala um pouco melhor, dá uma dica diferente, etc. Porque você não tem uma visão única, como era antigamente no telecurso da televisão. Você tem várias visões, Então, você pode ir complementando isso, e você pode ir melhorando. Então, isso é um dos trabalhos muito interessantes dessas redes focais que o pessoal está me perguntando. Bom, então nós vamos para a pergunta 4. Segue aqui embaixo o link, para a gente poder continuar as respostas do pessoal. É isso.